Oi meu povo, tudo bom? Olha, oi mundo, cheguei gente! Vocês estão preparados para a primeira trollagem desse canal gente Irei trollar a minha singela irmã que tá fazendo aniversário hoje A trollagem de hoje, antes da trollagem de eu falar Já se inscreve no canal, já deixa um like e compartilha com seus amigos hein gente Porque essa trollagem está impecável, tá bom? Então não vai perder hein gente Ó gente, a minha irmã, meu pai vai te sair e ela e minha irmã saiu daqui de casa Eles foram lá no mercado, lembrando meu óculos tá quebrado, porque tá torto tá? Eles foram lá no mercado e eu tive a singela ideia de fazer o que? Fiquei pensando, falei gente eu tenho que trollar ela Encher no quarto da minha irmã daqueles confetas, sabe aqueles confetas que você faz? Eu vou encher o quarto dela daquilo gente Eu comprei quatro deles, mas eu comprei os grandes Então imagina o que vai dar, eu tô com medo de quebrar alguma coisa Tá bom? Então já se inscreve no canal, já deixa um like hein Tá bom? Bom gente, ontem eu tinha ido no mercado, eu ia gravar, só que como ela tava comigo eu falei Não vou gravar não Aí eu peguei e falei, não Bruna que eu tenho que gravar um vídeo pro canal De alguma meta que eu já queria deixar guardado Então se inscreve no canal hein, pra gente bater as metas desse canal hein Olha o que eu comprei gente Eu comprei, ó, ó, vou mostrar até pra vocês aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui, vocês não tão Eu também não tô me contendo Olha, tô pegando tudo aqui ó Mas apesar gente, que eu paguei mega baratinho hein Vocês tem que ser o roubo, não foi o roubo Foi muito baratinho Olha isso ó, vou mostrar pra vocês Eu peguei quatro desses Gente, esses quatro é grande Eu peguei esses mega explosão, porque eu quero explodir Em quatro ângulos do quarto Pro quarto tipo, ficar cheio realmente mesmo, gente Ela vai me matar O quarto fica cheio realmente mesmo, entendeu? Então ó, vamos pra trollagem de hoje hein, ó Vamos correr que eu tô com medo disso daqui explodir em cima de mim, ó Ó, eu só... Existe gente mais burra do que eu Eu pegando aqui já, pôs o negócio que tô aí em mim Gente, corre Essa trollagem está impecável Aqui o quartinho dela, ó Cama Não sei se esse lance só era meu, né É, pra você ver aqui em casa O povo pega as coisas e não avisa, né Então ó, já deixa esse like, gente Corre pra deixar esse like Que eu também vou filmar a reação dela Entendeu? Vou colocar vocês, ó Vou colocar esse vaso aqui, ó Da minha mãe que tô com medo de quebrar Para não quebrar Entendeu, ó Vou até colocar vocês no lugar Top aqui, hein Ui A câmera não fica Entendeu? Aqui, vocês estão me vendo Ai, gente Vocês estão me vendo Eu tô aqui, tá? Se ficar muito É por causa da claridade Vou até afastar aqui, hein Vamos lá Vamos começar a encher esse quarto Eu trouxe esses quatro Mas também tem um lá em cima Que é enorme É gigante Se você já não me seguiu lá no Instagram Corre pra me seguir E corre pra ver os outros vídeos E se vocês quiserem mais filagens Dá bastante like nesse vídeo, hein Vamos lá Vai ter um lado que gira Eu não sei vai ter um lado que gira Ó, tá falando uma setinha pra cá Uma setinha pra cá Eu vou girar pra cá Entendeu, vai Um, dois, três Eu tô com medo de vir em mim Ó, vamos ver Aí, pro outro lado Eita, que estrondo Ai, gente Nossa A moça me disse que ia sair um monte Nem tanto saiu Tô correndo, gente Tô decepcionado, hein, moça Diz que ia sair um monte Nem saiu tanto assim Eita, saiu até fumaça, gente Vocês estão Vamos lá Vamos jogar Jogar as coisas aqui no quarto dela Agora eu vou chegar pra esse ângulo aqui Porque eu também quero aqui Estão vendo a fumaça? Gente Ó os bolos Ó o que eu vou fazer Moça Ó Você me enganou Você falou que ia sair um monte Nem tanto tá saindo assim, ó Não tá saindo tanto assim, não, ó Eu que tô tendo que ir na mão Entendeu? Jogar tudo isso no quarto dela Esse aqui já tá instalado? Já Nossa, me enganou Diz que ia Gente Eu acho que tem mais um aqui Tem aqueles grandão Que aqui em casa A gente tem aqueles grandão Calma que eu vou pegar aqui também Calma que a gente vai encher esse quarto, gente Eu vou pegar o grandão Aí Eu vou Ai meu Deus, gente Eu vou me cair Com isso Eu vou pegar o grandão Aqui, ó E pegar Esse daqui, gente Ele é muito potente Olha o tamanho dele Com o tamanho desse que eu comprei E eu vou estourar ele aqui, ó Na frente de você Pra vocês verem Um Eu vou Eu tô aqui, tá? Porque É muito grande Um, dois, três E Gente Olha isso O quarto Tá cheio Vou pegar Vou pegar Vou deixar Esse daqui, ó Eu vou estourar Quando ela chegar Gente Pra me limpar isso Gente do céu É muito papel É porque É que eu te juro Muito papel mesmo Olha isso Tá encher no chão É pra encher mesmo Eu vou filmar A reação de Bruninha Chegando Me segue Me segue Mas a gancetina Me segue Ó Potência desse Muito forte Aqui, ó Os pequenos Que eu comprei É meio ruim Também Tava barato Foi gente Coisa Tava barato Assim Não existe Ó Vou começar Vou voltar Quando o quarto Já tiver tudo Tá? Vou voltar Já volto Gente Vamos de tour Olha a entrada Que lindo Olha A peça de desfile Olha as bolsas Cheias Olha ali, ó O computador dela Cheio aqui Fica aqui embaixo Olha a cama Olha que chão Que chão é esse Olha que chão lindo Olha Olha essa cama, gente Ó Uhul Olha que lindo Que quarto Impecável Que eu deixei Olha isso Eu não vou limpar não, tá? Linho Lindo, lindo Lindo mesmo Agora Vou mandar mensagem Pro meu pai Porque eles estão no mercado E vou mandar eles subirem Pra eles virem pra cá Gente Onde tem papel? Cês tão vendo? Papel Tudo na parede O papel grudou Na parede Gente Quero ver pra tirar Não briga comigo Mamãe Vou mandar mensagem Pro meu pai Pro meu pai Vim pra cá Correndo, hein Vou mandar Torzinho Olha aqui Gente Esse chão é lindo Me contratem Entendeu? E você, moça Primeiro aquele negócio Que nem explodiu direito Sem comunicações Vamos ver a reação Da Bruna, gente É a ação, hein? Feliz aniversário, Bruna Pai Olha que olhei no meu quarto Olha lá, gente Eu não posso limpar isso Feliz aniversário, Bruna Vem ver, pai Pai, vem aqui Pai Corre aqui Você sabe que você vai limpar, né? Vou não Você sabe Porque eu não vou limpar Cadê o pai? Pai, vem ver Uhul Pra ficar confete Isso Olha o chão Lindo Tem aqui na cadeira Pra enfeitar um pouquinho Pra onde você tirou os outros? Comprei Seu dinheiro Pai Vem cá, pai Ô pai Ô pai Ô pai do céu Tá filmando Edson Fernando Ele não vem Ele não vem Não vem não, gente Eu sou de meu pai Saindo pela porta Olha lá Olha lá Olha o quarto Ele estourou isso daqui Olha lá, gente Olha lá, pai Dá tchau pra câmera Ele vai limpar Ele sabe Fez aniversário Fez aniversário Uhul Ele vai limpar Porque eu não vou limpar isso daqui, não Ele vai limpar Se vocês querem ver o vídeo Tacando fogo na sopa da minha irmã Comenta e curte, tá bom? Eu vou matar cada um Tchau, gente Dá tchau, pai Tchau Tchau